Olá pessoal tudo bem com vocês e olha a delícia de hoje sim bolo na travessa e esse super recheado salada de frutas quer ver o passo a passo fica ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia e vamos iniciar a nossa receita com delicioso creme belga sim um creme belga base que você pode fazer outras combinações mas se você quiser arriscar nessa delícia você vai se apaixonar duas latas de leite condensado ou duas caixinhas fica a critério de vocês vamos utilizar também para essa receita uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e aqui vamos dar aquela misturada que tem mais ingredientes aí para nossa receita e você que está acompanhando aí uma boa noite muito obrigada pelo carinho de vocês obrigado aí por estar mais esse momento que trabalha aqui comigo com essa receita muito obrigada e quem puder compartilhar muito obrigada também e aqui vamos acrescentar também 350 ml de leite com três colheres de sopa de amido tá pessoal e 200 gramas de chocolate branco sim agora vamos mexer aqui tudo muito bem o chocolate não se preocupe de de acordo com que for aquecendo vocês vão perceber que ele vai ficar super lisinho e vai derreter todinho e olha nosso recheio chegando no ponto pessoal três minutinhos depois que começar as bolhas para que para que o amido cozinhe muito bem tá isso é muito importante aí para nossa receita dando esse tempo aí a gente já pode transferir para um refratário que quando esfriar a gente pode seguir com a montagem da nossa delícia de hoje é um plástico por cima que é muito importante para não juntar a película e olha o nosso recheio frio Olha que lindo que fica super estruturado porém super macio como vocês podem ver aí assim e desmancha na boca o nosso recheio de hoje e a combinação pessoal eu fiz o seguinte eu tinha uma lata aqui depois eu vou ver certinho a marca passar para vocês era uma lata de salada de frutas eu falei por que não experimentar assim uma delícia nela tinha mamão maçã abacaxi tá na salada de frutas com outras minhas aí e eu acrescentei também e pêssego eu acho que é isso que tava não pêssego não manga que eu tô vendo amarelinha então maçã abacaxi mamão e manga eu acrescentei cerejas e uvas verdes inteiras e sem sementes sim para dar aquele colorido e aquele toque final caso você queira aí vou deixar um link para vocês aí que eu já fiz um bolo salada de frutas com outras frutas também tá vou deixar para vocês verem e olha que linda e fica super delicioso também a combinação tá essas lata eu já comprei pronto mas como disse a vocês vocês podem estar montando com frutas frescas do jeitinho que vocês gostam também o creme é base e fica uma delícia a massa já está ali na nossa tigela essa travessa né é uma travessa que vocês encontram lá no site da Embalaic e aqui é claro que eu vou deixar o contato para vocês porque também tem cupom de desconto no site da Embalaic são dois tamanhos que tem essa a Galvão no Tec tá eu estou usando a maior e tem a menorzinha também e bora lá deixar o nosso recheio usar a metade do nosso recheio para essa essa travessa aí essa embalagem bolo embaixo eu usei vou usar duas fatias de bolo apenas tá pessoal então bora lá com metade porque vai ser mais recheio do que bolo assim o nosso potão tamanho família salada de frutas aí para vocês é gigante e super recheado assim e quem não gosta aí de uma sobremesa variada que tal um salada de frutas aí com esse calor uma delícia fora que o nosso recheio base também ficou maravilhoso aí mostrando aí para vocês e montando também acertando agora que olha como que a gente coloca bastante recheio mesmo fiz outra camadinha de bolo a gente vai recortando e acertando tudo e que dessa maneira com o bolo já umedecido vamos para a segunda camada e última assim vamos caprichar na nossa tigela eu caprichei até demais aí que vocês vão ver aí tá então essa quantia de recheio se você quiser fazer uma grande e uma pequena vai dar sim tá é que eu exagerei na minha quantia aí aí fica super recheado tá é uma travessa aí que você tem que vender esse daí acima de 150 reais pessoal não tem como ser menos o valor não tá bora lá ajeitar aqui todo esse recheio aí nessa nossa embalagem lembrando que o cupom de desconto fica aqui no box de informações aí para vocês e vai direto aí o site que embalar e que tem muitas embalagens pessoal é muita coisa linda muita muita coisa indescartável é para você para fazer face vendo os delivery vocês vão arrasar e bora lá ajeitar aqui a nossa na nossa travessa de hoje o nosso potão tamanho família o nosso bolo no pote aí salada de frutas ajeitando aqui importante a gente sempre tá limpando as bordinhas também com papel toalha para deixar o nosso trabalho todo ajeitado com chantilly norcal chanty mais aqui vou fazer um trabalho combi com m feito isso vou finalizar aqui a base também ó vocês podem ver tudo combi com m e caprichar eu separei um pouco da salada de fruta antes de misturar ao recheio tá então um pouco esse pouquinho eu vou por também por cima é claro para dar aquele acabamento e aquela finalização no nosso potão aí deixar ele lindo e mostrar as frutas que eu utilizei também a nossa travessa de hoje né e olha aí e agora aqui vou ajeitando eu preferi deixar as uvas assim pessoal para não soltar nenhum tipo de líquido tá porque as outras já tava na lata já eram todos conservados assim passei pela peneira até tirei todo o caldo da nossa lata a cerejinha aqui com cabinho para finalizar e é claro que eu vou tirar aquela colherada toda especial para você para você que me acompanhou para você que está curtindo deixando o seu comentário a sua sugestão aí para mim meu muito obrigada aí é aquela colherada toda especial obrigada pelo carinho de vocês não tenho palavras para agradecer aí o carinho que vocês deixam que vocês deixam aí para mim aí nos comentários meu muito obrigada mesmo e aquela colherada toda especial beijão no coração de vocês fiquem com deus eu vou ajeitar o melhor ângulo aí que é claro que eu te espero no próximo vídeo estão servidos e aí